Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa camuflagem aqui eu peguei em menos de uma semana Hoje eu tô gravando isso aqui dia 19 O jogo saiu dia 10, então você vai falar Pô, são 9 dias, sim, mas dia Ontem, no caso dia 18 Eu não joguei, e no dia 15 Não, no dia 16 eu também não joguei Então eu não joguei nenhum desses 2 dias Então dá exatamente uma semana, um pouquinho antes Porque eu peguei hoje dia 19 na hora do almoço Mais ou menos, então menos de uma semana Eu consegui a camuflagem Upando todas as armas, então se você já tiver Algumas armas upadas dá pra você conseguir bem rápido A verdade é que também eu joguei que nem um condenado Mas, vamos lá O tempo que eu precisei pra pegar a camuflagem Foi esse aqui, tá rapaziada O tempo em game, eu só foquei na camuflagem Desde que eu comecei a jogar, o KD obviamente é baixo Porque né, coisas inacreditavelmente Foram feitas aqui pra pegar certos desafios Então a gente fazia partidas Que ficava tipo 10 barra 30, era bem normal Então, 3 dias e 1 hora E 55 minutos 512 partidas Média de baixa, 25, tá legal minha média de baixa Mas enfim, foi isso aqui que eu precisei Tá bom? Foi isso aqui que eu precisei De 512 partidas e 3 dias de jogo Então vê mais ou menos aí Se você já tá chegando no final Se você não tá E coisa e tal Tá bom? Vou passar aqui dicas de armas Tá mano? E mano, é o seguinte Vai ser um vídeo longo Então já deixa aquele like Já deixa aquele joinha E se você quiser rapaziada É... Que ah, eu tô em dúvida de uma arma específica Pula pro momento do vídeo que eu vou tá fazendo Porque eu vou fazer na ordem, tá? Eu vou fazer na ordem Então por exemplo, fuzil de assalto Vou na primeira SVA, MTZ, Rougar Vou falar uma por uma Porque os desafios são individuais E tem desafios que você precisa de algumas dicas Senão você vai ficar muito tempo neles Então, rapaziadinha Seguinte, tá? Vou tá trazendo aqui pra vocês Algumas dicas Inacreditavelmente incríveis Que vão ajudar bastante É... Você conseguir fazer Esses tipos de desafio E explicar também Porque tem muita gente com dúvida De como funcionam alguns desafios E também se você tá vendo esse vídeo recente Tem alguns desafios que estão bugados, tá? E tem diquinhas aí Especiais Principalmente pra quem vê o vídeo rápido Tem uma diquinha aí Que vai salvar sua vida Enfim É... Vamos lá Então se você quiser Por exemplo, sei lá Uma escopeta Vê mais ou menos o tempo Onde eu tô aqui, tá ligado? Porque sempre eu vou tá pulando na ordem Então fica fácil de você achar aqui Tá bom? Vai ser um vídeo longo Então... Vem com o pai Primeiro SVA 545 Vamos ver os desafios Dela aqui E os desafios dela Eu só vou falar Isso daqui geralmente Rapaziada Pelo amor de Deus É simplesmente desafios Muito, muito simples, tá? Os desafios mais complicados São esses daqui Esses três aqui Que é a ouro A platina E a inestimável Então esses daqui Geralmente são só Tipo desafios Absurdamente simples Que não tem muito o que explicar É só jogar Você vai conseguir eles tranquilamente Tá bom? Primeiro de tudo Obtenha três baixas Com... Três baixas de operador Com carregador Suave, muito fácil de fazer Essa baixa com... Três baixas com carregador Tá bugada em todas as armas, tá? Não sei se no momento Que você tá vendo esse vídeo Corrigiram Mas... Ela tá bugada Então se você estiver fazendo Esse desafio Faz ela junto com outra arma Porque ele só vai contar Uma por partida, tá? Ele só vai contar Uma por partida No momento que eu tô gravando Esse vídeo Não sei se você vai tá Conseguindo fazer mais, tá? Mas... Sempre que for baixas Com um pente Independente se é três ou cinco Acho que tem... A Light Machine tem uma que é cinco Vai precisar jogar Em várias partidas diferentes, tá? Porque uma só É só dá pra fazer uma por partida Então o que eu recomendo Coloca essa arma E coloca mais uma já De stand-by Pegou as três Já vai pra outra arma Fazer o desafio de outra arma, tá? E... Inclusive se você tentar Fazer duas armas Com esse mesmo desafio Que é baixas com carregador Não conta Só vai contar o primeiro No momento que eu tô gravando esse vídeo Pode ser que agora Já esteja funcionando No momento que você vê Mas enfim Não tem muito segredo Deu só matar três com carregador Coloca o maior pente Show de bola Baixas múltiplas Tranquilo também Não tem muito o que fazer Baixas múltiplas Muita gente tem dúvida Quantas são A partir de duas Já baixa múltipla Double kill já conta, tá? Inestimável Baixas com tiros na cabeça Com acessório de ampliação Aqui acessório de ampliação Serve qualquer lente Inclusive as menorzinhas Qualquer lente serve, tá? Então essa lente aqui Que é a que eu mais gosto Serve também, tá? A lente MK3 Serve tranquilamente, tá bom? Então sem muito problema aqui É uma arma bem simples MTZ 556 Vamos passar pra camosflagem delas Três baixas de operador Com carregador A mesma coisa A ouro é a mesma pra todas, tá? Então eu não vou mais passar aqui Porque a ouro é sempre a mesma Pra categoria inteira, tá bom? Obtenha dez baixas Enquanto se move Na postura tática Dica do pai Postura tática Pra quem não sabe É quando você mira E aperta a setinha pra baixo, tá? Eu recomendo Você jogarem no extremo Caso vocês estejam Tendo alguma dificuldade De conseguir essas baixas Com a postura tática No extremo é muito mais fácil Porque você só precisa De um tiro pra matar Caso você não consiga É só tentar encurtar Bastante das caras Mas não tem muito segredo O extremo aqui Ajuda bastante também Afete dez inimigos Com seus táticos Na postura tática Muito chato esse desafio Recomendo você usar Em playlists específicas O que são playlists específicas? Recomendo vocês fazerem Todos esses desafios de tático Nessas playlists aqui, rapaziada Vocês vão fazer nessas playlists aqui Por exemplo Terminal 24 barra 7 Most Fit de Modern Warfare Por quê? Porque as playlists de jogo normal Vão ter muitos mapas abertos E vão ter muitos mapas grandes E você tem dezesseis mapas Aí rodando na rotação E isso é ruim por quê? Porque conforme você vai jogando No mesmo mapa Você vai pegando alguns pixels Então, por exemplo Pra fazer as subs Você sabe onde que você vai Encontrar mais inimigo No modo de jogo Que você tá jogando Então você sabe que Provavelmente vai ter gente aqui Com o passar do tempo jogando Você vai pegando mais Então você consegue dar Alguns predictions maiores De stun Pra fazer esse desafio Serve tanto pra MTZ Quanto pra subs Que tem o mesmo desafio Aqui se você Estunar o cara Com o Máscara Tática Você tem que matar ele muito rápido Muito rápido Então eu não conto Geralmente É um segundinho aí Ele já sai O perk tá funcionando bem Então tem que matar muito rápido Se pegar com a Máscara Tática Recomendo Se você achar que vai demorar um pouquinho Nem tentar aqui Já parte pra outra stun Ou tenta Estunar o cara de novo Tá bom E aqui também é muito importante Você usar isso aqui Tá Você vai usar o colete Rapaziada Vocês vão usar Opa Botão Vocês vão usar esse colete aqui Que dá duas granadas táticas Tá Dá duas granadas táticas Então você vai precisar desse colete E não adianta usar a Máscara Tática Se você quiser jogar a stun Porque Ela não funciona contra a sua própria stun Então você vai ficar stunado Não dá pra você fazer Essa Essa jogadinha aí De jogar perto de você E você e o cara Não ficar stunado 25 baixos Usando um acessório de acoplamento Tá Acoplamento é isso aqui Não tem segredo nenhum Só matar 25 com ele E 15 baixos A longa distância Com arma apoiada O que que eu recomendo Você fazer aqui Você vai vir Você vai pegar Barreira portátil Você vai colocar Essa lente aqui Que foi a melhorzinha Que eu achei Essa daqui Pra dar long shot Eu gosto muito dessa lente E você vai colocar Todos os acessórios Que dão controle de recuo Aqui Você vai pesquisar aqui Controle de recuo 4, 7,5 e 7,5 Vai colocando tudo que dá Pra controle de recuo E show de bola Correga o maior pente E você vai procurar Spots em mapas De hardcore Mapas de extremo Então jogar no extremo Viu um spot Aqui eu tenho uma linha De tiro longa Coloca a barreira no chão E seja o que Deus quiser Porque a barreira Carrega muito rápido mesmo Então você vai ter ela O tempo todo E vai ser muito fácil Você fazer esses long shots No extremo Dessa maneira Tá bom Então vamos aqui Pra MCW Rapaziada MCW É uma arminha Mais chata também Porque eu acho O desafio Aqui ó 3 baixas sem morrer 10 vezes Isso aqui conta Várias vezes Então não tem problema Nenhum pode fazer E 5 baixas sem morrer Aqui eu já acho Que a galera vai ter Um pouco mais de problema Porém contudo Entretanto todavia Não são 5 São 3 São 4 Tá Todos esses desafios Que são 5 Na verdade são 4 Tá bom Então não sei se é bug Do jogo Ou se tá escrito errado Pode ser que corrijam E fique 5 Aqui é jogar mais recuado Não tem muito segredo Tá bom Agora passamos Pra DG58 A DG58 Tem 10 baixas Mirando e se movendo Lateralmente Tá Então aqui é bem fácil Você vai procurar Todas as coronhas Que dão velocidade Aqui ó Que dão esse tipo de velocidade Velocidade de movimento Velocidade de movimento Da mira Tá bom Esses são os que você precisa Pra ter uma velocidade maior E conseguir eliminar Mais players Desta forma com essa arma Tá bom Inestimável 10 baixas com rajadas Ela já é de rajada Então é só matar Literalmente Não sei porque Que tem esse desafio Famas Rapaziada Famas A gente vai ter aqui Obtenha 20 baixas De operador com rajada Ela já também é de rajada Então é só matar Obtenha 15 baixas De operador com tiro na cabeça Com acessório de ampliação Usando a FR Tá Usando a lente Qualquer lente serve E é só dar headshot Recomendo sempre pra headshot O modo extremo É muito mais fácil Porque não dá hitmark Você vira na cabeça Acerta e já pega o headshot Eu fiz todos os meus desafios De headshot no extremo É muito mais simples De verdade Muito mesmo Basb Rapaziada A Basb eu acho que tinha um desafio chato 10 baixas múltiplas Lembrando Baixas múltiplas A partir de double kill Já é múltipla E 20 baixas limpas 25 baixas limpas Com o silenciador Isso aqui eu achei que era difícil Mas a Basb é fácil 3 baixas com carregador Também é ouro Dos fuzis de atirador Fuzis de batalha Desculpa Então não tem muito segredo Se tiver bugado É só fazer em várias partidas Se não Só vida que segue Baixas limpas com o silenciador É só matar com o silenciador Não precisa fazer nada Eu achei que era Se o cara não te desse dano Alguma coisa Mas não É só matar Isso aqui é só um efeito Que eles deram pro desafio Tá bom Bem de boas a Basb também Sidewinder Vocês vão precisar fazer no extremo Por quê? Porque a platina É 25 baixas com um tiro único E ela não mata com um tiro único Nem na cabeça Então você vai ter que jogar extremo Pra fazer com a... Na verdade eu acho que ela deve Acho que ela até mata Não sei Mas enfim Faz no extremo Que todas as suas kills Vão ser com um tiro só Então você vai literalmente Fazer 25 kills Vai pegar rapidinho Fazer o extremo De boa Longa distância Você vai usar exatamente A mesma tática Que eu passei pra vocês Na outra arma Modo extremo Coloca a barreira portátil Porque fica mais fácil Procura um pixel de longe E seja feliz Vai matar com um tiro De qualquer lugar E tá bem fácil Os mapas Desse jogo São muito, muito grandes Então tem várias linhas De tiro longas aí Que você vai conseguir fazer Tranquilamente Tá bom? Em geral Os desafios estão bem fáceis Tá rapaziada? 20 baixas mirando E totalmente carregado Muita gente tem dúvida No que é esse totalmente carregado É só você usar a última munição Totalmente carregado É quando você tá com O maior pente disponível Pra aquela arma Então só usar a maior munição Da arma Que você já vai conseguir fazer O desafio Não precisa ser Muita gente tava falando Que precisava ser Só na primeira bala Não, frescura Só matar 25 com o último pente 15 tiros na cabeça Causado por disparos Semi-automáticos Com uma lente de ampliação Tá bom? Então aqui Essa daqui é uma arma automática Você vai colocar ela No semi-automático É só apertar Se atirar pra esquerda E usar uma lente de ampliação Headshot Também recomendo vocês fazerem No extremo Tá? Essa daqui Na verdade É, essa daqui também Precisa ser no extremo Precisa ser no extremo Tá? Então pode fazer no extremo Aqui rapaziadinha Aqui vocês vão usar A cabecinha Porque aqui é chato 3 baixas sem morrer 10 vezes Bem tranquilo de fazer Só vão 5 baixas sem morrer Com a Striker Aqui é muito tranquilo Também essa missão da Striker Aqui é a Gold É 10 baixas sem o inimigo Ferir você Tá? Bem tranquilo você fazer Os 10 baixas sem o inimigo Ferir você Muito, muito de boa mesmo E aqui tem Esse desafio que é mais chato Que é o mesmo Daquele lá da Stun Aqui é a mesma coisa Tá rapaziada? Você vai stunar Jogar Cara Não tem muito o que fazer Eu recomendo pra você Usar bastante Esse aqui da Stun O tênis furtivo Porque você consegue Correr por trás do cara E stunar ele Mas não tem muito segredo É tacar a Stun E esse desafio é o mais chato Disparado De resto Das subs é muito fácil aqui Sem inimigo Ferir você Você não pode tomar um tiro Do cara E Stun Se você tomar Não tem problema Mesmo lá Te dando um de dano Não vai contar Pelo menos não tava contando agora 3 baixas sem morrer E 5 baixas sem morrer Não tem segredo nenhum É só matar E não morrer Essa daqui Eu acho que tem um desafio chato Vamos ver se é essa aqui 10 baixas em tiro livre Com operadores afetados Psiotáticos É a mesma coisa Desse desafio Só que em tiro livre Aqui você vai usar Todos os itens Aqui tem laser Laser que ajuda bastante Você vai usar esses Esses itens aqui Mínimo máximo E dispersão da postura Mínimo máximo É o que você tem que olhar Essa dispersão da postura Tá chegando Esses dois aqui Você precisa olhar São os dois que você precisa Estar verdinho Aqui na hora de você escolher O melhor laser Pra você Você escolhe conforme Sua preferência A gente também tem Acoplamentos Que ajudam nisso Empunha de mercenário É a melhor Tá bom Empunha de mercenário Melhora bastante Hipfire aqui também E é só você fazer uma classe O resto você coloca Bastante velocidade Na arma Baixa as duplas de operador Enquanto postura tática Muito chato de fazer Mas você também vai usar Vai procurar itens Que dão Aqui ó Dispersão da postura tática Você vai procurar itens que melhora Isso aqui Tá bom Sem muito segredo Só matar Double kill Tranquilo Se você tiver tendo problema Vai no hardcore Que é mais fácil Pegar as double kill A MR9 rapaziada A MR9 A gente tem aqui O nosso queridíssimo desafio De 10 baixas Logo após mirar Não tem segredo nenhum Coloca todos os acessórios Pra mirar mais rápido E só matar Não tem segredo nenhum Mata mirando 10 baixas Enquanto o inimigo não estiver Na linha de visão Ou seja Basicamente 10 baixas Por trás Só que não necessariamente Se precisa ser por trás Pode ser por cima Por baixo Se o cara não tiver Estiver te olhando É bem tranquilo de matar Essa daqui também Não tem muito segredo Tá bom WSP9 rapaziada WSP9 Você vai precisar De 10 baixas Usando um acessório De ampliação de mira Qualquer um serve 10 baixas de tiro Na cabeça com silenciador Extremo 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 Essa aqui não tem O mínimo possibilidade De você fazer no modo normal É muito mais chato De fazer no modo normal É muito tiro na cabeça Que precisa dar Então Modo extremo Tá bom rapaziada Modo extremo Você vai fazer esses desafios Bem fáceis Rival9 Rival9 10 baixas logo após mirar O mesmo desafio Muito tranquilo 10 baixas duplas com silenciador É só usar silenciador O silenciador que eu recomendo Vocês usarem É esse aqui Tá rapaziada É esse aqui Porque ele não tem Nenhum benefício Nenhum malefício É só silenciador Pode usar esse aqui Que vai de boinha Tá bom Depois da Rival9 Terminal 24 barra 7 Tá Tira tudo E coloca só a terminal Na terminal No meio ali Você vai conseguir Praticamente todos os headshots Muito tranquilo Porque com a subs A maioria Um, dois tiros mata Com a strike Usa os acessórios Para controle de recuo Tu vai olhar Isso aqui Tu vai olhar Controle de recuo Coice Controle de recuo Você vai olhar Esses três aqui O que der mais aqui Você deixa Tá bom Vai montando sua arma Desse jeito aqui Que você vai pegar Fá 5 Lockwood 8680 É bem fácil Tá Essa daqui É bem fácil O ouro dela É duas baixas Duas baixas O que? Duas baixas Logo após correr Em uma vida É muito simples É só você literalmente Tá Se movendo pra frente Tá bom Não precisa fazer nada É só você tá Se movendo pra frente Se você tá se movendo pra frente E matou o cara Safe do safe Não tem segredo Nenhum Tá bom 15 baixas Com um tiro mirando Tranquilaço Eu recomendo fazer no extremo Porque basicamente Qualquer lugar do mapa Você vai matar um cara É dar uns longshot Bizarro com essa arma aqui Então é muito fácil Fazer no extremo também 5 baixas com tiro livre Enquanto se move Muito fácil fazer também Pode ser no extremo Ou pode ser no core normal Porque Essa arma aqui Ela é muito forte No core normal também Então Essa daqui é uma das mais fáceis E mais rápidas de fazer A gente já não é a Origin não Tá ligado? A Origin é muito chato Muito chato mesmo 3 baixas com tiro livre Em um carregador 15 vezes Isso aqui demorou uma eternidade Rapaziada Uma eternidade Recomendo pra quem controlou Jogar na Origin Da seguinte forma rapaziada Recomendo pra quem controlou Jogar na Origin Na postura tática Você vai usar todos os acessórios Pra melhorar a postura tática Como eu já mostrei pra vocês Porque na postura tática Pra quem controlou Você consegue ir pra frente E ir atirando Tá ligado? Se eu tiver tentando atirar Só indo pra frente A arma emperra Tá vendo? Ela emperra Ela não atira Ela fica assim Ela não atira Então pra você Pra você não ter que mirar Que é horrível Você fazer todos os desafios Dessa shot Na postura tática Na postura tática Mesmo no extremo Então você perde a vantagem Que ela demora uns 4 tiros Pra matar no modo normal Então Não acho que vale a pena Também recomendo você usar ela Ou mirando Essa daqui dá pra você usar mirando Tá? Mirando é boa Ou na postura tática Então eu recomendo você usar ela Das duas formas 25 baixas múltiplas É qualquer double kill E 5 baixas sem morrer Na verdade são 4 Tá? São 4 baixas Tá? E vamos embora Aqui a gente tem Light Machines Light Machines A gente tem aqui A RPK Mano A RPK Os desafios da Light Machine É 2 baixas Sem soltar o gatilho Aqui eu recomendo você jogar O modo War Rapaziada Porque os inimigos Vêm sempre do mesmo lugar Então é muito tranquilo Ou Domination Ou Domination War Matou um cara Coloca sempre a munição de 200 Coloca sempre a munição de 200 A cinta de 200 Aqui ó A cinta de 200 Mano Matou um cara Fica mirando E uma hora vai aparecer um cara Se não aparecer Você pode continuar atirando Só solta a mira Pra você conseguir movimentar melhor A câmera Mas não tem muito segredo É atirar mirando Eu recomendo o modo War Porque os caras Vêm sempre do mesmo lugar 25 baixas Usando uma lente de ampliação É só qualquer lente 5 baixas com carregador Não precisa do de 200 O de 100 vai muito bem E é muito tranquilo E dessa vez também Você precisa fazer em partida Separada Se você estiver vendo Esse vídeo recentemente Porque todas as de carregador É muito merda Tá 25 baixas mirando e se movendo Muito fácil Também Colocar todos os acessórios Que dão velocidade de movimento Aqueles primeiro da direita em cima 25 baixas de tiro livre É muito chato fazer um tiro livre Dessa Recomendo ir pro extremo Porque Mesmo usando todos os acessórios aqui Que melhoram o tiro livre Lembrando os acessórios que melhoram São esses daqui Que deixam esses daqui verdinho Você vai precisar de muita paciência Porque essa bagaça não acerta tiro A Roger Exatamente os mesmos desafios Pra não me falhar a memória É Exatamente os mesmos desafios Então não vale nem comentar E a Bruin É mais chata A Bruin é mais chata Eu tive problemas com a Bruin Porque o último desafio é bugado Tá 20 baixas de operador Com tiro na cabeça silenciado E extremo Coloca suppressor Aquele lá que eu mostrei Que não tem nenhuma penalidade Se é só suppressor E extremo Não tem o que fazer 3 baixas de operador Com pente Também é chato de fazer A Bruin foi a arma Que eu demorei mais pra fazer Insuportável E Não tem muito o que fazer Tá ligado É É só chorar Só chorar Porque tem que fazer em partidas separadas Por enquanto você tá vendo Recentemente Eles já devem ter corrigido isso aí Pra maioria das pessoas KVD Enforcer Tá KVD Enforcer Vocês vão usar 25 baixas com um único tiro Não tem muito segredo Se você quiser fazer no core É só headshot que vale Se você quiser fazer no hardcore É muito mais fácil Hardcore Então recomendo Muito, muito, muito com hardcore Aqui você vai usar também No extremo 25 baixas Com a lente de 8x Só pegar a lente de 8x mesmo Ela é boa É No hardcore você vai fazer isso aqui Muito, muito facinho Tá bom Não tem muito segredo MCW MCW 6.8 Você vai ter Ah, aqui é 10 baixas Com um acessório De laser Aqui é só usar qualquer laser Tá Geralmente coloca o de mirar Mais rápido Porque é mais fácil De você usar a arma 3 baixas com carregador Também tem que fazer várias vezes Em várias partidas Obteia 15 baixas limpas Com silenciador Só usar um silenciador Não tem segredo nenhum DM56 Você vai usar aqui 10 baixas com acessório de laser Segredo nenhum 25 baixas na postura tática Aqui eu recomendo fortemente Você não usar o extremo Porque essa arma é boa E mesmo na postura tática Ela continua sendo boa Então foca nos acessórios Que melhoram a postura tática E faz no core normal Sem ser extremo 15 tiros na cabeça Mirando com a mira de ferro A mira de ferro é a mira dela É só você não colocar Nenhuma lente Que já vai estar valendo Aqui também eu recomendo Você ir para o extremo Aqui não extremo Aqui extremo Bom Então Essa roguera aqui é bem de boa Também o headshot com ela É bem fácil Porque ela atira rápido Tem um recoil fácil MTZ Interceptor Você vai usar aqui 10 baixas com acessório de laser Também normal 3 baixas sem morrer 10 vezes Safe E 5 baixas sem morrer 5 vezes Tá Essas baixas sem morrer Lembrando que pode fazer tudo Na mesma partida Não tem problema Porque é só Quando é no mesmo pente Que está bugado Bom Agora a gente tem Sniper São bem fáceis E aqui eu tenho O pulo do gato Essa sniperzinha aqui Tem um pulo do gato Porque Aqui a gente tem 10 baixas Enquanto mira focado Tá Então é só você mirar E apertar a respiração Tá bom Eu não tenho certeza Que agora Se eu preciso usar O perk focado Tá ligado Não lembro Se eu preciso usar O perk focado Que é Qual que é o perk focado É na luva né É na luva Aqui ó Esse aqui É o focado Mas eu acho que não Mas é melhor usar Porque pra sniper É muito bom Tá bom Mas eu acho que é só Segurando a respiração Se não me falha a memória Fechou E aqui a gente tem 15 baixas com penetração O que que vocês vão fazer Rapaziada Nossa é muito difícil Varar com a sniper Sim mas você não precisa Nem usar a munição de varar Você vai usar a sniper Do jeito que você gosta Tá rápida Boa Bonita Linda Maravilhosa Maravilhosa O que vocês vão fazer É terminal Vocês vão procurar Terminal O mapa terminal É só você jogar terminal Agora tá rolando 24 barra 7 terminal Então é muito fácil Provavelmente deve voltar 24 barra 7 terminal Que é um mapa bem Fanfavor Da rapaziada E vai varar o vidro Rapaziada Eu tava fazendo umas 4 ou 5 Por partida Demorei 4 partidas Pra fazer essas 15 kills É muito rápido Porque varar vidro Conta Então qualquer janela Que você achar É só parar na janela E ficar esperando Quando alguém passar Atira Se você não quebrar Se você não quebrar o vidro O vidro Às vezes quebra de primeira Às vezes quebra de segunda Então Não entendi qual que é a lógica Mas às vezes Se atira E eu tiro O vidro Pode Às vezes se atira E o vidro Fica quebradinho Então Minha dica é sempre Ir atrás de um vidro E na terminal Tem muito vidro No corredor Então você vai pegar Ou o raio Ou você vai ficar Do outro lado Do corredor No próprio corredor Mirando em quem Tenta pegar o raio Naquele Logo quando você nasce Perto da bandeira A Lá em cima Aquele tanque de gasolina Que todo mundo campera Então É só você ir lá E procurar Esperar A hora que o cara Passar atrás do vidro Você atira Você vai pegar Muito tranquilamente As baixas Quando todos os vidros Estiverem quebrados Você quita E procura outra partida Tá bom Dica do pai Isso daí vai salvar a sua vida Baixas com penetração Conta vidro Tá Então é só atirar Através do vidro Acerto os 3 tiros Na cabeça com silenciador Muito tranquilo Muito fácil Não tem nenhum O que falar Longbow Longbow é muito fácil Também 10 baixas Enquanto a mira focada É só segurar a respiração 15 baixas Totalmente carregado Lembrando Totalmente carregado É o maior pente De munição da arma Tá E não precisa ser A primeira baixa E 5 baixas Se morrer Aqui são 4 Como eu já disse pra vocês Todos que são 5 São 4 Então KV Inibitor É mais chatinho Acho que tem um desafio chato 25 baixas Com um tiro na cabeça Tranquilão Não tem muito segredo Faz no core Tá bom Sempre Esse headshot Faz no core Não precisa fazer no hardcore Faz no normal Porque esse daqui Mata com um tiro na cabeça Enquanto você não morre Com vários tiros Então é muito de boa E 5 tiros na cabeça Enquanto se move Recomendo colocar Uma lente de ampliação menor Tá Eu usei essa daqui E eu usei essa Da Aqui Eu usei essa daqui Tá É só usar essa lente E colocar todo o resto Pra você se mover mais rápido Fechou Aqui a gente acaba as primárias E vamos pras pistolas Vamos pra corpo a corpo Na verdade Pra corpo a corpo Faquinho 50 baixas É só matar 10 baixas E operadores afetados Dos seus táticos Só sair stunando Colocar aquele negócio Que tem 2 stuns Lindo e maravilhoso 5 baixas sem morrer Na verdade são 2 Tá bom São 2 Não se assustem São só 2 baixas Sem morrer Tá Então é só matar 2 caras E acabou Não são 5 É só matar 2 caras Muito fácil E 15 baixas de vingança Isso aqui é chato Por quê? Porque aqui você vai ter que se matar Aqui você vai ter que se matar Eu recomendo muito fortemente Você decorar a skin do cara Você pega geralmente Tipo assim No começo da partida Não tem o que fazer Você mata e caça o cara No meio da partida Abra o scoreboard E tenta procurar Decorar Vai decorando a skin dos caras Então tipo Decora a skin do cara Dos últimos 2, 3 caras do lobby Os 3 primeiros você ignora Porque eles são caras Que vão te matar mais fácil Os últimos 3 você pega Guarda a skin deles E caça eles Então dê a kill Para esses caras Porque aí você vai Procurar eles depois Mais ou menos Onde você morreu E você vai conseguir kills Muito mais fácil Porque o cara Geralmente é pior Do que os primeiros Que estão no time Tá? Então essa é a dica Que eu dou para você Decore e grave as skins E não o nome do boneco Então Essa faca aqui é chatinha A carambite é muito fácil Muito fácil mesmo É... 20 baixas Sem inimigo de feria Só jogando Uma hora você vai conseguir E as 10 baixas por trás É literalmente 10 baixas por trás Recomendo você deixar a carambite De secundária aí Se você ver um cara FK Já passa Já passa a lambida no cara Então Mas dá para fazer tranquilamente Eu fiz uma partida Na terminal Se você achar um lobby Mais facinho Já coloca essa carambite aí Já vai de boa Ou um lobby Que tem bastante gente Camperando Faz flank E coloca a carambite Que vai muito Muito rápido Muito de boa Pistola rapaziada Aqui a gente tem a primeira A core Meu Deus o vídeo já está com 25 minutos 10 baixas Sem inimigo de feria E você Hardcore Hardcore A pistola inteira na verdade Você faz no hardcore As 4 tá? É muito mais fácil Fazer as 4 Pistola no hardcore 15 baixas de inimigo feridos Não faço a mínima ideia O que é Mas essa daqui Você faz no core O core é o modo normal Porque se você Der tiro nele E depois matar Conta Não sei o que significa É só matar no modo normal Tá? Mata no modo normal Não faz no hardcore Faz no modo normal No core Que é normal É só dar mais de um tiro No cara que ele vai Que vai contar esse desafio Tá bom? 10 baixas com tiro na cabeça Faz no hardcore Não tem segredo Nem um Renete Renete é a rainha dos headshots Ave Maria 25 baixas da longa distância É fácil Porque a pistola é muito curta Então é só puxar extremo E colocar uma lentezinha na renete Não tem segredo nenhum Coloca uma lentezinha na renete Longa distância é muito rápida De pistola É bem fácil mesmo É um dos desafios mais fáceis Por mais que o longshot seja chato Na pistola é muito fácil Então no modo extremo 25 baixas com tiro na cabeça Também é modo extremo Só que esse aqui é chato É mirar na cabeça Usar acessório Para controle de recuo Das pistolas Mesca entre um controle de recuo E uma velocidade boa Com uma lentezinha Para as pistolas Não tem muito segredo O headshot é só buscar o headshot Essa daqui é a pior arma do jogo Disparado Ela vai atirar lento Mas o que você tem que fazer É colocar esse gatilho A primeira coisa que você tem que desbloquear Nessa arma e colocar É esse gatilho Porque ela tem delay Na hora do tiro É uma merda Então Com isso daqui Você consegue jogar com essa arma Tá bom? Aqui os desafios são normais Não tem muito segredo O duplo É o aquimbo dela Todas as pistolas tem Tá bom? Aqui 10 baixas Seu inimigo ferido E você faz no hardcore É muito mais fácil 25 baixas com tiro único Faz no hardcore Tá? O hardcore você vai matar Com um tiro em qualquer distância E 25 baixas Usando acessório De ampliação de mira É só matar com a lente Tá bom? Sem segredo nenhum Aqui, mano Aqui, rapaziada Aqui a gente vai ter A WSP Stinger Que é um desafio chato também Vocês estão vendo até que Eu tô com as duas instâncias aqui Você vai precisar de instâncias Por quê, mano? Porque essa arma aqui Tem 25 baixas no tiro livre Se movendo lateralmente Muito fácil Dá pra você fazer também Com o modo aquimbo Pode ser com o modo aquimbo É bom Porque o modo aquimbo Deixa a arma mais forte Pode fazer com o modo aquimbo E aqui você tem que usar O modo aquimbo E stunar o cara É uma merda Porque ela não tem alcance nenhum Mas recomendo você puxar A playlist do MW2 Porque tem o mapa Farm 18 Aí você consegue baixas Muito mais fácil Porque se você ficar enclausurado No meinho do Farm 18 lá Você consegue essas kills Bem mais de boa Eu dominei umas 4, 5 partidas Pra fazer isso aqui Porque é realmente Um pouquinho mais demorado Agora vamos passar Pro lançador O único lançador Que tem no jogo Que é insuportavelmente chato Só matar Faz no hardcore Tá, rapaziada Recomendo fazer no hardcore Ou faz o que eu fiz Quando eu tava Goldando e upando as shotguns Se eu vir um cara longe Eu puxava o lançador Puxava o lançador E ia matando o cara Aqui demorou 5 tiros Pra matar no core normal Então, mas Se o cara tava muito longe Você já não ia matar ele de shotgun Puxa a grana de launch E eu fui fazendo isso aqui Toda assim Tá bom? 10 baixas Atingindo o inimigo Com impacto direto Cara, joga no modo normal também E tenta ficar atrás de cornes Espera o cara passar E plou nele Tá bom? Não tem muito segredo É só você grudar bastante no cara E mirar nele Não tem muito segredo nenhum 25 equipamentos destruídos Aqui, mano Aqui vai a dica do seu pai Tá? Faz a ouro rápido nessa arma Faz a ouro rápido nessa arma Tá bom? É... E assim que você fizer a ouro nessa arma Você já passa pro desafio da platina Mano Deixa um texto pronto E dá Ctrl C, Ctrl V no chat Implora pra os caras colocar claim Uma hora vai dar certo Tá bom? É... Uma hora dá certo Eu fiquei implorando o tempo todo Dei sorte que às vezes a rapaziada me reconhecia E foi um pouco mais fácil Mas vocês eu imploro Aqui Tem o pulo do gato Tem o pulo do gato Dica super suprema, rapaziada Tem um bug Não sei se você está vendo esse vídeo Se corrigiu o bug ou não Mas tem um bug Tá? Tem um bug que faz com que Todas as baixas duplas Tá vendo? Desafio de baixa dupla É que nas outras armas é muito fácil de fazer Então não precisa Mas... É... Aqui vou estar passando um bug pra vocês Não é um bug que vai atrapalhar ninguém Por isso que eu estou passando, tá? Se fosse um bug que atrapalharia Fazer um boost Alguma coisa assim Não passaria pra vocês Mas é um bug que não vai atrapalhar ninguém Por quê? Depois que você fizer tudo E for pra essa daqui Recomendo Fez todas as platinas Passa A primeira inestimável que você vai fazer É essa Por quê? Porque pode ser que o bug não esteja sendo corrigido E você ainda consiga fazer Todas as double kills Funcionam na partida privada É! Funciona na partida privada fazer esse desafio Você vai pegar dois amiguinhos Dois amiguinhos E vai criar uma partida no search and destroy Tá? Localizar e destruir Você vai colocar número de vidas infinito Colocando número de vidas infinito Você vai deixar dois em um time e um no outro O que quiser matar vai ficar num time E os que vão morrer vai ficar no outro E o respawn é fixo Então literalmente você vai olhar reto E vai ficar atirando Porque os seus amigos vão morrer E nascer Como é search and destroy O respawn é literalmente fixo Então você não vai precisar fazer nada Vai precisar fazer nada Literalmente nada É só você ficar olhando E spamando o botão de tiro Porque você vai ficar matando Seus amigos nascendo Você vai matando seus amigos nascendo Você vai matando seus amigos nascendo Fechou? Conta na privada Partida privada Se você entrar na partida privada Você não vai atrapalhar ninguém Você não vai boostar Dentro de uma partida normal Você vai simplesmente usar um bug Que tá rolando aí E sim Eu fiz isso, tá bom rapaziada? Eu fiz isso Só nessa arma aqui Porque as outras baixas duplas Eu já tinha feito Quando eu descobri isso daí Na verdade Mas Se quiser tentar Tipo Toda que tiver escrito aqui Baixa dupla Funciona na partida privada Não funciona nenhuma outra coisa É só baixa dupla Se for baixa dupla Em postura tática Se for baixa múltipla Se for baixa dupla Com alguma coisa Não funciona É só baixa dupla Tá? Então se for baixa dupla Vai funcionar com essa arma aqui Eu acho que essa daqui Mais umas duas armas funcionam Acho que fuzil de batalha Não tenho certeza Fuzil de batalha Fuzil de atirador Mas enfim Vale a pena só fazer com essa arma Porque as outras duas baixas duplas É muito fácil Faz em menos de uma partida Então Esse daqui vale muito a pena Porque é insuportável Se já tiver corrigindo bug Vai no extremo Porque ela mata com um tiro só Se não tiver Vai no bugzinho que eu falei Partida privada Localizar e destruir Número de vida Você vai nas configurações Você coloca infinito E aí é só Só ficar matando Tá bom? Então é isso rapaziada Não se esquece de se inscrever Deixa aquele joinha Pra dar a notificação Valeu, falou E mano Que vídeo longo 32 minutos de vídeo Mas expliquei todas as camas Pra vocês Espero que vocês curtam Agora eu vou atrás De buscar A minha de zumbi Simbora que A Boreal é nossa Lives todos os dias A partir do meio dia Tamo junto Valeu, valeu, valeu Tchau